Mini é um vitor. Versão brasileira Herbert Richeels. Ai, não dá pra ficar mais entediado do que eu já estou agora. Oi, vizinho. O dia está realmente lindo. Oi, vizinho. O dia está realmente lindo. O que? Nossa, a Mini está feliz, simpática e nem está comandando cuidar do quintal. Ué, o que houve com ela? O dia está realmente lindo, vizinho. O dia está realmente lindo. Gente, eu acho que a Mini virou um robô. Meu Deus do céu. Yung, seu amigo, você tem que me ajudar. A Mini foi substituída por um robô. O quê? É igual aqueles filmes de invasores do espaço. Primeiro eles começam com um... Mas depois eles pegam toda a vizinhança e nos transformam em robôs. Eu me lembro da filma e não consegui dormir por uma semana. E se você se tornará um de nós? Eu não quero ser robô. Então temos que detê-la. Mas como? Água. Se ela é um robô, ilha, o jato de água provocará o circuito geral. Você sabe, Peikapau, que o robô Mini precisa de uma lavagem de cabo sueca. Tudo bem. Eu vou falar para a Mini que iremos lavar o cabo dela. Depois eu peço a ela que nos mostre como abrir o capô. Quando der um sinal, você vai e liga a água com força total, viu? Dá sinal! Oi, vizinho! Ah, oi! Aqui nós queríamos lavar o seu carro, Minnie! Mas que amáveis vizinhos vocês são! Funciona, funciona, funciona! Sim, farão um bom trabalho, vizinho! Farão um bom trabalho, tenho certeza, porque um dia está realmente lindo! Por que não funciona? Pica palma, não tem rostar! A ideia foi dele! Eu não sabia que ia molhar tudo! Tudo bem, vizinho! Não há nada que uma boa faxina não resolva! Precisarão de um tampo de metal, um radiador, algumas peças e pneus novos! E enquanto estiverem esperando, por que não tomam um sorvete bem gostoso? Por minha conta! É um robô! É um robô! Busquei ter a prova de que a Minnie é um robô! E uma foto vale mais do que mil palavras! Eu vou jogar a corda e você vai subir! Depois desceremos pela chaminé dela e pegaremos a Minnie e robô em flagrante! Vai nessa, Liocio! Vai, rápido, meu filho! Ai, meu Deus! Oh, meu dia, desciorte! Eu acho que fizemos muito barulho! Acidentes acontecem, vizinhos! Limparei tudo! Depois, acho que vou limpar todas as casas do quarteirão! É só uma questão de tempo até que todos no quarteirão se transformem em robôs! Temos que instalar esse eletromagneto e queimar os circuitos dela para sempre! Temos que instalar esse eletromagneto e queimar as casas do quarteirão se transformem em robôs! Aqui deve ficar a força e derrubar as casas do quarteirão! Assim que nós ligarmos os fios, vai malinizar tudo o andar de cima da casa! Temos que instalar esse eletromagneto e queimar as casas do quarteirão! Precisamos de mais energia! A vida era do meu cinto! Tire-me daqui, Fica-Pau! Tire-me daqui! Esta casa é uma casa feliz! Esta casa é uma casa feliz! Esta casa é... O que nós dissemos, a minha foi substituída por um robô para nos pegar! Como ser um bom vizinho ou uma ova, esses livros de autoajuda estão cheios de bobagens! Quer dizer que você não é um robô? Eu tentei melhorar, ser uma pessoa melhor, mas olha o que eu ganhei! Não ganhei droga alguma! Mas esta casa pode ser uma casa sempre feliz quando eu tenho dois baderneiros morando perto de mim! Baderneiros girastrói em tudo o que eu peito! É bom demais termos a nossa vizinha de volta ao normal! Talvez eu devesse quebrar as coisas de vocês! O que você acha, Fica-Pau? Chega de robôs! Talvez eu devesse queimar a casa de vocês! O que é que está rindo, seu idiota? O que é que está rindo, seu idiota? Este é o seu vídeo de instruções, parabéns! Você comprou o Mega Quente Mil, o forno mais quente conhecido no universo! Seu Mega Quente Mil tem a capacidade de aquecimento de 10 sóis e vem com garantia para toda a vida! E até faz chocolate quente e sopa de legumes! Aposto que está pronto para gozar de seu calor agora mesmo! Então, o que está esperando? Abasteça com combustível e acenda! Não tem combustível? Ah, um glorioso dia de folga do batalhão! Sem pressões, nem responsabilidades! O que? Sem combustível? Auto-civil! Você acha que pode vir aqui e confiscar todo o combustível? Hoje está enganado, filho! A lei do achado não é roubado não se aplica a esse território! Eu tenho um dia de folga e eu requisitei esse combustível para mim! Dispensado! O que? Você de novo? Ah, paradinho! Sua coisinha! Nada de movimentos bruscos ou essa coisa... Pode quebrar! Em nome do Batalhão da Antártida! Parado aí! Parado aí! Este é um bujão de combustível de distribuição do Exército! E não pode permitir a sua transferência por civis sem os formulários 56, 74 e 127 trazo K! Em três vias! Você está muito bem vestido, mas também não é nenhum espertalhão do governo, hã? Até a próxima vez! Tem mais um amistoso preparativo... Quem pode ser? Sim! Ah, é um vendedor! Está vendendo essa antena parabólica que permitirá a este soldado pegar 500 canais! Talvez, nenhuma criatura tenha se adaptado melhor a este clima frio do que o pinguim! A cada dia, este nobre pássaro que não voa precisa usar sua habilidade para sobreviver! Ih! É ele novamente! O que você tem a dizer a seu favor, hein? Oh, certo! Você não fala! Ah! Por sorte, eu me lembrei de pegar emprestado o livro de receitas do batalhão! Vejamos! 800 cebolas, 23 quilos de sal... Ah! Meia tonelada de farinha! Ah! Ah! Desligar o forno... Beijar o peixe... Muito bem! Ficar sobre um pé só, fechar os olhos e contar até 100. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... É difícil ser gormenor! Agora já chega, pinguim! Bolo sul! Eu fico com isso. E saia dessa máquina! Agora, garoto! Ah, não! Chega, chega! Fique com a lata, leva! Fique com tudo! Eu vou voltar para a base! Acabou a minha folga! Ai, por favor, me deixe em paz! Eu nem consegui descansar ou relaxar! Fique com a lata, leva! O primeiro dia da temporada de béisbol! Hã? Ai, senhora! É, olha a filha, é! É isso aí! Vamos! O ingresso para a primeira fila para o jogo, por favor! O jogo está lotado, amigo! Essa fila das pessoas que compraram com antecedência! Eu preciso virar meus jogadores preferidos de perto! Ô, Nanico! Aquele maluco ali tem mais grana do que caixa em dia de decisão! Ah! Talvez ele compre essa cueca usada pelo bumbum do grande McArley! Nós estamos fora do negócio de cuecas usadas! Estamos agora no negócio de roubar a carteira do pica-pau! Aí, maluco! Mas temos que tirá-lo do meio dessa multidão! Eu já falei pra você que o jogo está lotado! E aí, amigo do esporte? Você gostaria de ver grandes astros do béisbol de pertinho e pessoalmente, hein? Eu não posso! O jogo está lotado! Bom, eu sou o treinador Zé Corubu do campo de beisebol Fantasia do Urubu! Onde se pode jogar o verdadeiro beisebol com verdadeiros astros do beisebol! E hoje eu estou oferecendo a um sortudo fã do esporte, que seria você, Sociedade Grátis! Basta nos seguir! Grátis! Oba! Dá ruído para o jogo de beisebol Fantasia! Ei, que tipo de clube de beisebol é esse, hein? O quê? Bom, é do tipo disfarçado, para que os grandes astros do beisebol possam vir e ter privacidade! Legal! Vamos jogar! Ah! Por que você não vai até a sede do clube ali? Mas que fedor que entra! Roubar da carteira desse cara vai ser mais difícil do que eu pensei na Nico! Transforme tudo num campo de beisebol e rápido! Bem-vindo ao Estádio Memorial Zeca Urubu! Mas isso é uma plantação de milho! É, é a do Campo dos Sonhos, aquele filme! É, é, vamos nos aquecer, filho! Vamos lá! Nós usaremos a máquina de arremesso automática! E você fica aqui! Bola em jogo! Pega da carteira, infeliz! Pega da carteira! Bom, Neil, já estou pronto para jogar com os astros! Ah, é, é, não, sabe? É, não, você ainda precisa, é, você precisa trabalhar, sabe? Ah, é, é, é isso, um verdadeiro profissional sabe sair e deslizar como o melhor deles, campeão! Eu vou te surpreer umas coisinhas extras! O que disse? Ah, não, eu falei, eu vou lhe dar umas dicas extras! Agora, tente uma deslizada de cabeça, assim você chegará mais rápido na base, sabe? Deixa comigo, chefe! Que carrinha! Caiu quando você estava deslizando! Ah, não tem astros nesse campo! Eu vou embora! Espera aí! Eu acho que eu vi um dos maiores astros do beisebol de todos os tempos! Naninho, transforme-se em astros de beisebol ou perderemos esse otário para sempre! Seu campo de fantasia não passa de fantasia, senhor Zé Corubô! É sério? Então eu te apresento o famoso Baby Biquinho! Ah, eu sou o maior astro do beisebol do mundo! E por que eu nunca ouvi falar dele? É que ele é um segredo da história do beisebol! Então, vocês se acham melhor em roubar, correr e o resto, né? Bom, eu aposto que você não agarra o meu arremesso! Dá o melhor pra ele, campeão! Eu vou ensinar esses dois a usar bolas baixas e não roubar a carteira dos outros! Ah, estão! Derruba esse cara até a próxima semana! Depois roubaremos a carteira dele e nos mandamos! Já vai bombar! Bola vacilinada! Ddoe bem Marcos! Bora, olhe barbá! Duke! Não faz isso! Ahm! 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 Eu vou pegar a carteira desse infeliz, nem que seja a ultima coisa que eu faço na vida! Pica-pau se aproximando do homerun É, mas vai suspir agora mesmo Pica-pau, faz uma pegada espetacular Minha nossa, como joga beisebol aquele pica-pau Time de um sol, hein, senhoras e senhores, ele é invencível Que jogada incrível Grande Bunch McGorning, nossa, pode autografar a minha luva Sabe de uma coisa, alguém que ama o beisebol como você merece um lugar na primeira fila no grande jogo de hoje, senhor pica-pau Oba! A próxima vez eu invado uma televisão a cabo adentro Não vão embora, eu volto já com outro desenho A fabulosa caixa de comida da Trapaça S.A. Distribuição Universal Ei, coma o dia todo por cinco pratos Opa, vídeo! Versão brasileira Herbert Richel Ei, qual é a sua, minha irmã? Não, este lugar está cheio Ai, ai, ai Ai, mas eu adoro bufê Ih, tem que me deixar entrar, olha aqui Eu tenho dinheiro Nanico, nós vamos entrar no negócio de alimente, um pica-pau e fique rico Oi, meu amigo, é um prazer conhecê-lo, é um prazer conhecê-lo O que mais é? A propósito, eu sei que está ansioso para entrar no restaurante Eu sei que o senhor é um pica-pau que gosta de comer qualquer tipo de alimento, não é não? Eu tenho razão, não tenho? A resposta é sim É, sempre tenho razão, eu vou mostrar para o senhor um novo aparelho revolucionário, uma coisa fantástica, meu amigo Olha, ele vai te fornecer boia grátis para o resto da vida, o senhor acredita numa coisa dessas? Agora com o senhor... A fabulosa caixa de comida das organizações trapaça Ih, mas parece só um engradado de embarque Ah, pode parecer um simples engradado de embarque, não é? Mas um simples engradado poderia transformar qualquer objeto em comida deliciosa Tá bom, então prove Agora mesmo Que tal um copo de água fresca fabricada deste, vejamos, desse prego velho Um copo de água, fabulosa caixa de comida Copo de água chegando Ah, deve ter água nesse cano Ah, 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 não pode ficar olhando, não Ui, vai! Ah! Vou providenciar sua água rapidinho Anda na língua, arranja uma folha e acaba com esse vazamento E aí, quantas caixas o senhor vai querer? Ah, peraí, oh! Eu quero ver se você transforma essa calota numa pizza gigante Pica-pau nojento Tá inventando coisa só pra dificultar Uma pizza dupla super luxo, ó Fabulosa caixa de comida A pizza tá pronta! Vai comprar a caixa agora, ô, seu pica-pau! Claro, claro! Depois da sobremesa Eu quero um sorvete de casquinha Nessa pedra Um sorvete de casquinha Opa, bolosa caixa de comida Estamos confiscando o seu sorvete, mas pode ficar com essa pedra Escuta aqui, ô pica-pau malandro Só vai entrar na caixa depois que pagar, entendeu? Ai! Gente! Sorvete de chocolate, oba! Adorei a sua caixa E eu a tua grana, otário Minha própria fabulosa caixa de comida Eu nunca mais vou sentir fome Um sanduíche de queijo quente, por favor Com muita manteiga Hum, já deve tá pronto Mas foi o pior sanduíche de queijo quente que eu já comi Ei, qual é o lance aqui, hein? Ah, então é isso Me enganaram com a comida do buffet A segunda jornada está pronta pra começar Amigo, será que eu posso conversar contigo? Chefe, não é aquele otário que acabamos de passar a perna? Mas isso não é possível Eu acho que nós vendemos uma caixa de comida defeituosa, né amiguinho? Olha, nós precisamos recolher esse modelo para nós mesmos Ele quer dizer pra consertar algumas peças Deixa ele dar uma olhadinha lá dentro, cidadão Epa! Chefe, está dando certo Comida, 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 comida Tá fazendo comida de verdade Teremos que levar essa caixa para uma seríssima manutenção, meu amigo Mas isso tem um preço Olha as tuas cinquenta praças Você quer ter comida de graça por toda a vida por os míseros cinquentinhas? Esquece! Tá bom, tá bom, leva tudo que eu tenho, mas me dá a caixa Poxa, eu tô achando que toda aquela comida me deixou mais forte, chefe A caixa parece até mais leve Fizemos a descoberta do século É isso aí, garoto Dez, quinze, vinte Isso deve pagar a comida que eles roubaram de você E aqui tem mais cinco para o meu ingresso no restaurante, tá bom? Não, 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 não Hoje é por conta da casa, Pigapau Opa! O astro do hockey que veio do gelo Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richels Sim, fãs do esporte O destino da próxima temporada de hockey Está nas mãos do mundialmente famoso Super olheiro Smedley Bondemira Que está de olho na mais nova sensação Ele hoje partiu para a gelada antártica Em busca do novo talento que os fãs esperam Que isso veneça um problemático esporte Eu sou o mundialmente famoso olheiro Smedley Bondemira E eu adoro descobrir novos jogadores de hockey Opa! Você me mostra um rapaz com talento natural e eu treinarei hoje para que seja o super astro do hockey de amanhã Bem, vejam só Aqui estou eu na gelada antártica para encontrar o novo e quente candidato e ele que veio me encontrar Você esquia muito bem rapaz, mas precisa prender a suar a camisa Eu nunca vi um bom candidato que resista ao bônus do contrato especial dos Smedley Bondemira Ah, não tão rápido filhotinho Você é propriedade do show da Liga Mundial Internacional de Hockey agora Então ouça, a minha reputação está em jogo E antes que eu teste sua habilidade no hockey para apostar em você Quero garantias que nos daremos bem em todos os seus momentos difíceis, se é que você me entende Ele pode ser rápido, mas ele não é a lâmina mais afiada no gelo A primeira coisa a fazer é testar sua velocidade e sua habilidade nas manobras Vejamos em que velocidade você consegue patinar rodeando esses velhos tacos de hockey Jovens atletas vêm e vão, mas o cronômetro nunca erra Agora, onde é ele? Mas por outro lado, a velocidade pode ser um tantinho superestimada Vocês candidatos são todos iguais Vocês querem fama, muito dinheiro e seus rostos e cartões Mas não querem trabalhar para isso Bem, Smedley Bondi Mira sabe como lidar com gente como você Agora, essa rotina aqui é para testar sua habilidade no arremesso O super olheiro Smedley Bondi Mira vai ensiná-lo uma grande jogada de hockey É assim que os profissionais experientes fazem Vamos lá, filho Não se intimide só porque você viu o melhor de todos na sua frente Dê o melhor de si Primeiro você precisa desenvolver um pouquinho a sua confiança Agora eu sei porque chamam isso de arremesso É melhor que esse garoto atraia multidões porque alguma coisa me diz que ele vai nos custar uma fortuna Muito bem, rapazinho, é hora de descobrirmos quais as suas habilidades no gol Com uma ajudinha da mais recente tecnologia e treinamento de hockey Você devia ter rebatido para não deixar que entrassem Ah, eu vou lhe mostrar Manda o puck, garoto É tudo uma questão de agilidade no pulso Ah, claro, eu tinha que descobrir o único jogador de hockey do mundo que está mais interessado nos tacos do que em dinheiro Filho, alguma coisa me diz que você é um churrasqueiro por natureza Mas primeiro você tem que jogar hockey Eu sei exatamente como domar essa primadona temperamental Escuta aqui, garoto Que tal trabalharmos para avaliarmos os seus talentos físicos? Eu vou checar esse rapaz com tanto rigor que até a família dele vai sentir Isso vai manter a mente dele no jogo Sim, senhor, a próxima temporada de hockey precisa mesmo de um novo jogador para que o esporte seja salvo Vamos esperar que Smedley Bondi Miral o tenha encontrado Agora já chega, eu já estou cheio de você Você não tem talento, seu defensor do anti-atletismo Já estou cheio de atletas estrelas Eu vou voltar a observar meninas para o time de voleibol escolar Fique longe de mim para sempre, pinguim! Ah, mas que pena! Pela primeira vez em sua lendária carreira, Smedley Bondi Miral fracassou em sua busca da nova sensação do hockey Infelizmente, toda a temporada foi cancelada devido à falta de interesse, pessoal Mas em seu lugar traremos as mais adoradas canções de acampamento Já chega de milho Distribuição universal Olá! Lora do café da manhã! Dessão brasileira Herbert Richards Focos de milho doce do Coronel Pop, meu preferido! Ai! Anda! Sai! Ai! Ai, que? Ai, que? Amante do café da manhã, estou aqui para lhe falar sobre a corrida dos flocos de milho doce do Coronel Pop Aqui está o seu cartão e boa sorte Ih, rapaz! Ganhei! Pica-pau! Você acaba de ganhar sua própria fazenda! Imagine! Nossa! Eu sou um fazendeiro! Vida de fazenda aí e vou eu! Ai, eu estou pegando a única coisa que há para se comer aqui nesse pântano, toque de lama Escuta aqui, eu ganhei um concurso e agora sou o dono da fazenda de milho do Coronel Pop Sabe onde é que fica? Vocês da cidade são engraçados, vocês entendem tudo errado A fazenda de milho do Coronel Pop fica... Ei, a fazenda fica... Aqui! Você chegou! Espera só um minutinho Eu sou o novo capataz da fazenda Gabby Gator Ih! Ai! Aqui está sua fazenda, filho Mas isso aqui é um pântano! Exato, é... fazenda no pântano, é? Mas espera aí, eu ganhei uma fazenda com tudo que tem direito Cadê o meu balanço de pneu? Bom, mas não é aquele ali? Aí onde? Não estou vendo? Mas que bobo, eu me enganei, está aqui Boa! Cadê o meu milho, hein? Onde está o seu milho? Ah, moço da cidade, não estamos na temporada de milho no pântano Tá bom, e a comida que se faz com o milho, cadê, hein? Oh, sim! Está chegando! Trate de se divertir, filho Pelos milhos! Ei, pra que que serve? Hum, cheirinho de milho! Deve ter muito mais do que isso Estará pronto num instante Enquanto isso, tire uma soneca no balanço da varanda da fazenda Toma enquanto estão quentes! E agora, para alimentar um velho amigo aqui, um pica-pau Hum, hum, hum... 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 Ai! Oh! Oh! Ah! Hum, hum, hum! E capava o molho inglês? Ah, então... Então, Gabby, cadê o meu trator? Oh! Oh! A fazenda pântano não tem um trator, filho Ah, é? Então eu vou para a cidade! Não, 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 não faça isso! Um trator chegando! Eu vou ensinar esse jacaré a nunca mais brincar com o pica-pau Muito menos tentar comer Ah! Quero um balanço de pneu, Gabby Quero um bolinho de milho, Gabby Quero dirigir um trator, Gabby Se quer saber, não adianta nada quando o grande cozinheiro está por terra Ah, 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 ah Chegou bem a hora de me ajudar com a colheita. Quando é que vai entrar na sua cabeça dura de cidade grande? Ainda não estamos na temporada de milho do pântano. Pois é, alguém devia dizer isso pro milho. Minha nossa! Existe mesmo milho de pântano. Vamos colher e descascar! Agora prendeu! Eu sou da fazenda de milho ali adiante. Desculpe o mau jeito. Eu estou esperando o vencedor do concurso do coronel Pop chegar. Mas um jacaré idiota está me dando muito trabalho aqui. Será que você ouviu? Ei, eu sou o vencedor do concurso. E esse aí é o seu jacaré idiota. Vem cá, seu verme! Seu ladrão de milho! Seu ladrão! Ah, delicioso. Nada como um bom e velho episódio na saudável vinda do campo. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Viajante de primeira viagem Distribuição Universal Bom, então vamos ver. Onde será que eu vou passar minhas férias? Na polinésia alemã? É, Lardas Rulhafraus! Uma passagem de primeira classe para a polinésia alemã, por favor. São sete mil dólares. Sete mil? Ai, eu só tenho setenta e cinco pratas. Isso só dá para mandar a sua bagagem. Oh, então... Me empaixa a minha mala, amigo. Aqui está a sua... Hum, turistas. Versão brasileira Herbert Richards. Ai! Ui! Ai! Ui! Ah! Ah! Ui! Blah, blah, blah! Ah! Isso não é jeito de viajar. Para que lá não fica a primeira classe? Assim é que um pica-pau deveria voar. Olá! Bem-vindo ao Paraíso dos Céus! Nossa! Ah, você está viajando a negócios? Ah, ambos estão me felizes. E eu sou o pica-pau. Você é uma graça! Quando pousarmos, gostaria de fazer um passeio pela minha ilha natal. Iá! Ah, iá! Enquanto estamos no ar, que tal fazermos um passeio até aquele bifezinho ali, hein? Nossa, que vidão! Ah, Leôncio! Oh, Inga! Minha comissária de bordo preferida em todo mundo! Olha o que eu comprei para você! Pica-pau? Meu pequeno pica-pau! Onde está você? Eu não quero que você demore, Inga! Obrigado pelo chocolate! Mas a Inga é minha gata da primeira classe! Então, sai fora! Olha só o que eu trouxe para você, querida Inga! Oh, pica-pau! Que rendeu! É, eu acabei de buscar só para você! Isso não é bom, Platão Inga! Miserrada! Oi! Todos os passageiros vão por favor apertar os cilos e preparar para decolar! Tchauzinho, pica-pau! Você não ouviu, turista? Passageiros e suas pão-tronas! Ei, qual é a sua? Eu sou da primeira classe! Pergunta lá para Inga! Inga! A primeira regra da classe turística é fechar a matraca! Não sei que esteja com medo! Galinha ou peixe? Eu não tenho um dia todo! Tá bom, me serve um peixe! Essa é a classe turística! Será que você mesmo? Ai! Oi, amigo! Vai comer isso? Eu vou! Mas se quiser a gente divide! Ai! Eu tenho que voltar para a primeira classe! Aqui é o comandante! Por favor, comissara Inga, compareça à cabine de voo! Inga, compareça à cabine de voo agora! E agora conheçam mais uma utilidade para os suspensórios! Isso não é bom! Não é bom! Onde é que o senhor pensa que vai um turista tentando entrar de fininho na primeira classe? Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Você é uma linda erromoça e está aqui comigo! Que beleza! Uma beleza! Bom, você sabe, não é preciso estar na primeira classe para ser tratado como primeira classe! Descargou? Oh, que nojo! Eles têm que tomar banho! Precisamos de alguma coisa para lavá-los! Fique sentado bem aqui, meu grande pão integral! Eu volto logo! Ah, pica-pão! A Eagomoça ainda compareça à cabine de voo imediatamente! Com certeza! Agora vou acabar de vez com esse pica-pão! Saída! Sala dos Comissários de Bordo! Oh, pica-pão! Encontre-me na sala dos Comissários de Bordo! Fica bem ali, pica-pão! Fica bem ali, pica-pão! Ai, que anjo, pico-a-doido! Ah, linda! Agora assumo só você e eu, linda! Binga! Oh, que banho que eu fiz! Eu quero viver! Não se preocupe, Leôncio! O nosso amor está marcado para sofrer e viver! Meu herói! Estamos juntos agora e nunca mais precisará viajar sozinho! Ah, querido pica-pão! Bem-vindo à Polinésia Alemã! Senti que essas férias vão ser boas! O Pinguim e a Temporada de Grife Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richards Ah, esse soldado já passou por dias difíceis na corporação, mas nada como esse frio e essa gripe! Ah, brrrrrrr! Brrrrrrrrrr! Brrrrrr! Brrrrrrrr! Brrrrrrrr! Brrrrrrrrrrrr! Brrrrrrrrrrrr! É isso mesmo, doutor! Estou muito doente! Venham mais rápido que puder! Brrrrrrrrrrrr! Ah, um soldado do batalhão da Antártica nunca deve abandonar seu posto de comando, a não ser que ele esteja doente demais para ficar de perto. Brrrr! Brrrrrrrr! Ah! Ah! Achoo! Ah! 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 Peggy! Ah! Ah! Mamãe! Estou muito, muito, muito resfriado. Pode me mandar um pouco de sua canja de galinha caseira? Ah, é preciso. Ah, está bem. Por favor, por favorzinho, por favor, com um monte de beijinho e abracinhos pra minha mãezinha querida. Do seu filhão. Câmbio de ligo, mãe. Sim, senhor. A canja de galinha da mamãe fará com que seu filho, o soldadinho, fique bom e pronto para o trabalho antes que eu possa... Ah! 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 E deixe você sair daqui! Ah! Apontar! Fogo! Isso vai te ensinar a não dar uma de canja da mamãe! Ah, tchê! Eu preciso ir pra cá. Calma! Ei, esse pinguim me deixou tão zangado que a febre está subindo. Oh, não! Eu tenho que baixar essa febre, rato! Se voltar aqui, vai ficar de quarentena na prisão, seu pinguinzinho contagioso! Hum... Acho que isso pede uma pequena estratégia militar. Vou tirar esse pinguim do caminho e cuidar da minha febre ao mesmo tempo. Um truquezinho que aprendi no treinamento de sobrevivência. Agora é hora da Operação Ultra Secreta. Eu devo ser alérgico a pinguins. Preciso dormir, preciso de cuidar dos médicos e quero a minha mãe! Agora eu quero ver se aquele ladrãozinho de Smoking consegue roubar isso sem me acordar. É a minha inteligência militar. Doutor! Ainda bem que chegou! Diga-me o que eu tenho! o que eu tenho a geladeira de fãzinho? Uh! Uh! Ah! Eu sabia! Sabia que ia assumir! Ok, vou encarrar como um chaldado! Uh... 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 Uh! Diga-me, doutor. Essas correias são mesmo necessárias. Tudo bem. Vá em frente. Serei corajoso. Ah, eu não posso olhar. O quê? Alto lá, soldado! Eu não permitirei que confisque essa garrafa de água quente. Não importa se estou doente ou não. Atchum! Te peguei! Opa! Me põe no chão, Rogoz! Desculpe, Major. Quer dizer... Major, sim, senhor. Atchum! Estou telefonando para você durante duas horas, Rogoz. Você deveria estar de vigia. Eu estava, senhor, mas fiquei tão doente. E depois tive febre e comecei a ter urticárias. Depois aquele pinguim tentou roubar a minha garrafa de água quente. E então eu... Atchum! Rogoz! Você está delirando de febre. Alucinações. Pinguins ladrões de garrafas de água quente. Eu ordeno que volte para a cama. Competição com motocross. Bem-vindo, senhoras e senhores, a corrida profissional de motocross. E hoje é dia dos desafiantes. Quem quiser competir contra os profissionais, é bem-vindo para acelerar seus motores e tentar a sorte. Sorte não tem nada a ver com isso. Esse pica-pau aqui tem alto índice de octainagem. É hora de aquecer os motores! Maravilha! Distribuição Universal Pelas minhas fálvulas, você é o tipo de homem que eu estava procurando. Pelas minhas fálvulas, você é o tipo de homem que eu estava procurando. Perdição Brasileira, é da perigência. Ah, senhor guarda, mas que papo careto. É perfeito, eu gostei do seu jeito. Você é o cara. Eu o quê? Senhor pica-pau, gostaria de ganhar um milhão de dólares? Um milhão? Onde é que eu assino? As motocicletas modernas têm o orgulho de receber o seu novo representante. E você terá que pilotar aquela ali, na grande corrida de hoje. Aí, Nanico, nunca mais teremos que trapacear. Não depois que o meu novo protegido da motocross papar aquele contrato de um milhão de dólares. E quem é o seu novo protegido, chefe? Bom, é você, o lesado. Mas primeiro temos que nos livrar daquele pica-pau. Nossa, uhul, maravilha! Olá, opanaca! Quero dizer, parceiro. Eu sou o Ansel Urubu, fotógrafo dos astros das motos modernas. E eu sou o pica-pau, futuro milionário e dono dessa moto super legal. Ótimo, ótimo. Bom, eu estou aqui para fotografá-lo. Isto é, tirar umas fotos suas para os registros motos modernas. Agora, incline sua cabeça para trás. Quero que fique, eu quero dizer, eu quero ver o queixo. Assim, é? Ah, está perfeito. Agora, cuidado com o passarinho. Ih, montinha da sorte. O que foi isso? Deve ter sido alguns de seus adoráveis fãs loucos por motos. Vamos procurar outra luz. Essa babou. Eu acho que arranjei uma hérnia. Ô, senhor pica-pau. Nós já estamos prontos para tirar as fotos. Ai, tem certeza de que é mesmo o fotógrafo das estrelas? Ah, mas é claro, eu já fotografei todas. Ursa menor, ursa maior. É claro que já ouviu falar. É, eu acho que sim, né? Agora, pilote até o alto daquela colina e nós te mataremos. Quero dizer, nós te imortalizaremos. É, e uma foto é para sempre, diferente dos pica-paus que já eram, não é? Ih, opa! Aí não! Socorro, Nanico! Socorro, Nanico! Socorro! Eu tenho que dar um jeito naquele flecha. Ei, não tinha filme na máquina. Afinal, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu devo ter esquecido de colocar o filme. Estaremos com tudo pronto rápido. Essa é a última foto. Se não me fotografar dessa vez, eu volto para a corrida. Ah, dessa vez eu vou te pegar. Tá bom? Filme, ó. Tira agora! Esse cimento de secagem rápida foi coisa de gênio, Nanico. Agora vamos nos livrar dessa cabeça dura para sempre. Puxa vida, nossa mãe. Mas ele é muito pesado para o pica-pau, chefe. Agora joga ele morro abaixo e se torne o garoto do pôster da Motos Moderna. Então achou que podia se livrar de mim e ficar com o meu milhão, não é? Ah, não, não. Não é nada do que está pensando, não. Foi tudo um grande bom entendido, é? A corrida já vai começar. Os pilotos devem se apresentar na linha de partida. Até mais, otário. Mas o que é esse? Um participante atrasado? Sai da frente! Puxa, que corrida. Os profissionais estão fora e ficamos apenas com dois competidores. Olha só, mas que belgidão. Você não se importa se eu pegar emprestado, né? Adeus, otário. Opa, mais duas voltas de meia e uma girada para frente. Eu estou de volta ao primeiro lugar. Eu acho que você vai adorar se divertir em altas rotações. Ah, isso poderia causar muitas dores e sérias fraturas. Vamos dar para ele a parte do explosivo. É, e depois pegaremos o que nos pertence, não é mesmo, chefe? Um contrato de um milhão de pratas. Ah, vamos atirar em mim, não é? Ei, eu acho que finalmente se transformaram nos garotos do pôster. E o Bigapaw será o pássaro representante das motos. É o grande vencedor. E o Bigapaw será o pássaro representante das motos do pássaro representante 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 do p Legenda Adriana Zanotto